O que é isso? O que você falou? Aqui eu não entendi direito. Fala, fala. Se nós encontrássemos pessoas como eles, em todas as organizações, as organizações estavam diferentes. Quem são essas pessoas? Pessoas Dani Queiroz. Ah! E por que eles são importantes? São líderes visionários, humanos, empáticos, abertos, diversos, tudo de bom. Criativos, prontos para a construção. É isso aí. Antifragem. A gente não faz nada sozinho, tudo isso acontece porque a gente entende que o coletivo é a nossa maior coletiva. E o sistema é tudo. É! Aê! Para você, Odiri. A gente acabou de falar para você. Fala aí o que a gente falou. Seu querido! Olha aqui, ó. Olha, estamos aqui nos divertidos, sentindo falta de você. Eu falei que você é um cara que olha os detalhes. Pessoal, olha quem está aqui. Regis. Foi ele que, junto comigo, está lá. O Clear Sale da Americanas. Inteligência Artificial, Rede Neural. Foi um show. Obrigado, né? Se a gente está aqui confiando. Beijo. E é isso aí, pessoal. E-commerce Brasil. Olha que legal que tem aqui. Isso aqui é Brasil. Beijo. O time Clear, senhor, olha que legal. Tem o... Max. Da onde? Júlio Cubo. Júlio Cubo? O que o Júlio Cubo vende? Jóias e relógios de luxo. Qual que é a dica de médio? Dois e meio para joia, relógio, em torno de doze mil. E olha o que ele vem falando aqui para a gente. Fala aí o que você falou para mim, para mandar para o time lá. Isso é importante, né? É frisar que essa parceria de longa data, dois anos e meio com uma operação, com zero chargeback. Mas e a aprovação? Porque zero chargeback, você deve ter um outro e outro. A aprovação dentro do que a gente espera, lógico, sabendo que o mercado tem suas particularidades em virtude das altas tentativas de fraude, mas se tem um lugar que eu confio e boto minha mão no fogo, é a ClearSale. Aê! Uhul! Adorei! Esse cara aqui vai ser nosso menino propaganda. Não é um selo, é um serviço. É um serviço. Da jornada para o... Para o membro, para a pessoa que está lá nessa jornada, ela ter segurança que está tudo certo. Obrigado. Prazer. Eis que aqui a gente estava aqui conversando sobre algo, né, Rodolfo? Que happy! Que happy! Um ambiente legal, felicidade. Ser criança, você precisa ter uma liderança bem, bem legal. E o Rodolfo aqui está fazendo um excelente trabalho, né, para esse time maravilhoso. Ele merece, ele merece. Um beijo para vocês aí. Um, dois, três! Aê! O que você estava falando aqui, Emerson? Olha, eu, em Nova Iorque, tenho que ser com o Pedro. Cara, nada de Varese. O Pedro é o cara. O Varese, dá fripa esse cara. Esse cara é atração à parte. Maravilhoso, Pedro. Ah, você que é gentil, que nada. Um beijo para vocês aí. Beijo! 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 Flávio! Todo o ecossistema da internet do Brasil, olha que lindo. Lute Group, Confi, Lomadi, Social Soul, After Sale, né? Todas essas marcas estão aqui nesse painel e a gente agora, pessoal, estamos aqui nessa grande virada, confiança, vende, confie, confie com você, um beijo aqui. Não pensei que eu, sabe tudo de nós que eu fiz, e não é nada por não saber, e essa pele cega teu bem, que jamais que a vida deu pra virar, só o amor me ensinou o final, onde eu esqueci a mão, onde eu te mando um dedo, dança da moda do seu, cansei de ser, desminar, Chico, olha que legal aqui, a Adri, que está fazendo toda a coisa de transformação digital, e come, e come, e vem aqui, olha. É um dos principais clientes nossos do T-Group, o faturamento ainda é uma minha roquinha, mas vai ficar grande. Vinda direta, todo mundo aqui deve conhecer Natura, deve conhecer Boticário e outras marcas. No final do dia, você ter essa conexão emocional com uma pessoa que trabalha nessa indústria, chega para você e fala, olha, compre esse produto que eu usei, eu confio, eu sou sua amiga, você conhece ela, como o João conhece a minha esposa desde muito pequenininho. É uma recomendação, tem uma conexão emocional que faz com que você compre esse produto. Então, se eu quiser amanhã poder competir com uma Natura, ou também quiser conquistar novos consumidores, eu preciso, através da plataforma de e-commerce, trazer emoção e conexão emocional com a consumidora. Isso não é tão fácil, se não utilizar todas essas tecnologias que eu mostrei aí para vocês. Por exemplo, como o WhatsApp, para você ter um contato com a sua consumidora, para tirar dúvidas, para passar tutoriais e, ao mesmo tempo, direcionar a pessoa para fazer a sua conta. Aqui tem duas plataformas, uma de Lancome e uma também aqui de L'Oreal Profissional, que chama-se de Salão Pro, onde os profissionais, eles conseguem, ou aqui no caso as Influencers, elas conseguem criar sua loja. Com isso, elas conseguem, obviamente, realizar a venda e elas recebem uma comissão através da venda que elas realizam nessas plataformas. Não só de participação de um live stream, mas também de poder realizar essa compra através desse link emocional que você criou para a pessoa que está apresentando. No Marcel, faz o diagnóstico da sua pele graças à inteligência artificial. Avalie as cinco características-chave e recomenda uma rotina de cuidados personalizada. Encontre a sua rotina de expert em lorealbaris.com.br. Oi, Augusto, olha quem eu encontrei aqui no e-commerce Brasil. Augusto, é! Um beijão, muito feliz que você está saudável. É isso aí. Estamos sentindo a tua falta aqui para você vender, vender, ó. E agora? Bruno, fala aí, fala aí, fala aí. E aí, tudo bem, saudades? Como é que você está? Super bem. Olha aqui, ó, um monstro do e-commerce. Responsável por ter este evento, o maior evento de e-commerce da América Latina. Um beijo, Tiago, parabéns. No mundo, já, cara. No mundo, filho da puta! Oh, oh, oh. Está aqui, Nath. Está aqui. Eu peço o e-commerce para deixar. Está lá, eu estou lá na sala agora. Isso aqui é o novo produto aqui. Quem quer, quem quer, cara? O WhatsApp do e-commerce. Ah, o Kofi! So, price sensitivity. Yes, everybody wants to find the best price. This is a way for consumers to feel confident. They're seeing multiple products in the same location. So they know they can shop across brands. For all of these mass marketers, all these mass merchants, they are now starting to own customer data, customer relationships. We're seeing the death of the first-party cookie, right, or the third-party cookie. So we are not going to be getting that information from cookies anymore moving forward as Google starts to deprecate that in Chrome. Here's $3.5 trillion. That's huge, right? You can see 47% increase in global online purchases via marketplace platforms. Technology or their trade or their economy-based. What do you need to know about the people? One of my previous big challenges was trying to launch an e-commerce presence in a country that was largely phone-based. 75% of my customers did not have smartphones. So they wanted to call in their orders. They wanted to talk to customer service. I wanted them to buy online. Could I train them to do it? Somewhat, but it was very challenging because I'm trying to change their entire behavior. Points I've had in the past. You think about delivery. It varies by country. So you think about the United States, right? So we use U.S. Postal Service, of course we have FedEx. Other countries, so you've got Raffi here. You've got similar delivery services. How do I focus on the way that consumers like to be delivered to? Pessoal, estamos aqui com essas mulheres fantásticas que foram palestrar na XSW. Mostrar o que é o norte deste mundo, cada vez mais VUCA. E o que é isso que vocês estão falando? Bani. Bani? Olha, até eu já estou velho. Até eu já estou velho. Já mudou, né? Já mudou. O que vocês querem fazer hoje aqui? Vamos embora. A gente vai apresentar o Radar da Antifragilidade, que é uma ferramenta de inovação que nós três criamos que... Três brasileiras, pessoal. Mulheres maduras. Mulheres maduras. A bolha da inovação. Radar da Antifragilidade é uma ferramenta de inovação que aterriza o contexto de mundo, o contexto Bani. Onde que os líderes, as marcas, as organizações estão em frente a esse contexto super veloz de transformação. Muito legal. Descobrindo quais são os caminhos de evolução e os caminhos de ação para ser antifrágil nesse mundo, nesse contexto de caos e disrupção. Não é mais soft skills, nem hard skills. Real skills. Antifragilidade é tido hoje como real skills. Ou seja, é um skill que você precisa para lidar com a realidade de hoje. A questão é prosperar não apesar do caos, mas por conta dele. E prosperar, acolher o caos. Porque o caos que gera essa coisa dentro da gente, da insegurança, é através dessa insegurança que você evolui, você quebra paradigmas. Um beijo! Beijo! Beijo!